щёett мел helm essa cena furtum vai ser de novo lodo 3 mil negros ready NOb GO NAAAAAAAA zeitrefe Não 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 foda o foda Foda o foda Foda o foda O cara da lá Foda o foda Foda ó Manda A CIDADE 2B, 2B, 2B O que tá acontecendo? Ganhamos What the fuck is that? Oi É 20 para 10 Opa, tô indo Você não bebeu água hoje? Você não bebeu fogo Se eu não te dei água, você não bebeu fogo Tá bom Alguém tirou tipo 10 93 1 2 3 Vai filhão A a foi no pé loudo, faz a que ele Matou Gostei velho Gostei velho Gostei velho Gostei velho Gostei velho Deve dar uma hora Ó, olha esse daqui ó Não consegue né Bebe um vinho quente, toma uns veneno, gota de chapa Tira daaaaaa E eu já... Throwing a grenade 21 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 22 21 Ill 23 21 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 2 2 Vintérieur 3 2 3 4 Tchau, tchau.